Como que o Parque Tecnológico de Itaipu está atuando para se tornar um hub de inovação não só aqui no estado do Paraná, mas um hub de inovação para o Brasil? Na realidade nós estamos ampliando parcerias, parcerias com o setor privado, com o setor público, principalmente com a Itaipu Binacional, que é a nossa mantenedora, e investindo principalmente em capacitação, investindo em preparo dos nossos técnicos e também juntamente com as universidades e com os representantes das empresas. Nós achamos que a questão fundamental para atingirmos esse status, esse nível, é a capacitação de todos aqueles que trabalham conosco, daqueles que colaboram conosco, daqueles que estão inseridos em nossos projetos. Quais são as ações que o senhor está tomando para que esse hub de inovação possa avançar? Nós estamos ampliando os nossos convênios com instituições ligadas ao meio de inovação, lembrando que sempre nós colocamos inovação, aquela ideia que tem a viabilidade econômica, social, ambiental, muitas vezes cultural também, e que ela tenha a chance de mudar a vida dos municípios, os procedimentos de gestão dos municípios, a vida do cidadão como um todo. A ideia é que todo esse nosso programa, esse nosso conhecimento produzido, ele resulte em melhoria, não só de gestão pública, mas também de qualidade de vida das pessoas, ou seja, a tecnologia está para produzir melhorias. Nós não podemos ter uma visão de melhorias apenas para dentro das instituições, mas para que isso chegue à sociedade, à comunidade como um todo. O Parque Tecnológico de Itaipu tem a missão efetiva de ajudar as prefeituras, aos municípios que hoje precisam de tecnologia, não há como fazer uma gestão sem tecnologia. Como é que está o nível de informatização? Como é que o Parque Tecnológico atua nesse segmento? Nós estamos abrindo várias frentes em relação a isso. Nós sabemos da dificuldade que os municípios apresentam, principalmente em processo de TI, e a exigência também que os municípios passam, seja para prestação de contas, junto ao Ministério Público, junto aos tribunais e assim por diante. E nós percebemos, por meio de pesquisa dos nossos técnicos, algumas lacunas em termos de acessibilidade e assim por diante. Então, nós estamos produzindo alguns programas, algumas linhas que fiquem à disposição dos municípios e da população, mas que sejam produtos de fácil acesso, que não exijam cursos para que possam operá-los. Linhas bastante intuitivas, eu diria assim. E até para o cidadão também, no caso dos portais da transparência, ele tem acesso rápido, garantido, e consiga saber como está indo o comportamento do seu gestor, principalmente no que diz respeito aos recursos públicos. Então, na realidade, é um desafio bastante grande, mas, felizmente, nós estamos sendo muito bem recebidos pelas associações de municípios, pela Confederação Nacional dos Municípios e pelo Ministério Público do Estado também, que tem uma forte parceria conosco em relação aos portais de transparência. Ou seja, então a governança municipal, a governança de outras instituições, necessitam de novas tecnologias de TI, e nós, como propulsores do desenvolvimento regional sustentável, temos que estar à frente desse processo. Estamos, a cada dia, nos qualificando para tanto. Sempre, obviamente, com o apoio muito forte da Itaipub Nacional, que é a nossa mantenedora. Quando o senhor falou em formação de mão de obra, que mão de obra tecnologia está precisando aqui no Estado do Paraná? Olha, nós precisamos, antes de mais nada, dos pensadores no bom sentido, daqueles que venham desenvolver novos produtos, novos aplicativos, que tragam soluções para os problemas do dia a dia. Sejam eles na agricultura, sejam eles na gestão de mercado, na gestão de negócios, ou até na própria iniciativa pública. Então, a questão de você desenvolver, de você colocar em prática, é um processo que ocorre no segundo plano. Mas, inicialmente, é você ter a elaboração desses novos programas e desses novos aplicativos. Então, esses talentos que estão trabalhando para isso, nós estamos atraindo, estamos num programa de cultivá-los junto a nós por um bom tempo. E, claro, também fica aberto a outras ideias por meio da nossa incubadora. A nossa incubadora, geralmente, tem editais que buscam inovação. Só para ter um exemplo, nesse nosso último edital, nós recebemos em torno de 130 ideias, novas ideias que estão em fase de qualificação, de classificação. E nós esperamos, assim que possam, dentro de algum tempo, estar contribuindo com o dia a dia das instituições, dando agilidade, dando transparência, dando celeridade nos processos.